E aí meu povo, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Ressoar deste domingo. Eu já vou adiantando que hoje o programa tá bom demais, olha só. Vamos abrir o programa falando sobre essa data tão especial que é o Dia dos Pais. Hoje, preparamos uma matéria extraordinária sobre os pais de primeira viagem e você vai ver também. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, conversa com a empresária, mentora e palestrante Grace Giovanni. Tá demais essa entrevista, viu? Não perde não. No Descomplica Ressoar, a doutora Renata Kreiser fala sobre a importância do sono do bebê. Então não saia daí, porque o programa Ressoar tá bom demais e já começou. Hoje celebramos o Dia dos Pais, uma data dedicada ao carinho para aquele que é o pilar de amor, orientação e o apoio em nossa vida. E a nossa produção preparou uma matéria especial sobre pai de primeira viagem. Dá só uma olhada. A paternidade é uma das jornadas mais transformadoras e emocionantes que um homem pode vivenciar. Se você está prestes a se tornar pai pela primeira vez, prepare-se para uma experiência repleta de descobertas, aprendizados e momentos inesquecíveis. Assim que a gente soube que estávamos grávidos, foi um misto de medo, ansiedade. Já era planejado, então foi surpresa porque ela me surpreendeu com a notícia, mas não foi grande, a gente já esperava. Cada ultrassom é sempre uma ansiedade muito grande, de descobrir, será que a criança está bem, será que isso, será que aquilo. E uma das coisas mais marcantes nos ultrassom é quando você ouve o coração pela primeira vez. Aí é marcante, aí é algo que você não esquece para o resto da sua vida. Então, é o bem-estar da criança. Isso durante toda a gestação e pós-gestação também. No pós-parto, no parto. Então, sempre está muito ligado a como essa criança está. Então, essa é a primeira condição de ansiedade que o pai e a mãe vão ter. E também tem uma outra questão que é o lado do pai e da mãe, de, opa, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ser uma boa mãe? Como é que vai ser isso? Será que eu vou dar conta? Então, essas são as perguntas que mais geiam, no princípio, a gestação dos primeiros pais que vão ser pais pela primeira vez. Receber a notícia de que você vai ser pai é um momento que gera uma mistura intensa de emoções. Desde a alegria e entusiasmo até a ansiedade e dúvida. Todos esses sentimentos são normais. Eu tinha muita ansiedade em relação a ultrassom. Tanta vez que a gente tinha uma coisa nova. Era uma coisinha nova que a gente via do bebê. E sempre tinham medo de alguma coisa estar errada. Mas, graças a Deus, estava tudo certo. Nunca deu nada fora. Mas a minha parte, pelo menos, era muita ansiedade. Até seria interessante que todos os pais de primeira viagem pudessem fazer terapia. Mas, entre o real e o ideal, tem uma distância grande. Pode ser, principalmente, na baixa dessas ansiedades. Ou seja, tirar essas fantasias, orientar dentro dessas condições. Para que as pessoas não fiquem colocando coisas que talvez nunca aconteçam. Na ansiedade, a gente sofre justamente com coisas que talvez nunca venham a acontecer. E aí, na terapia, dentro do trabalho do psicólogo, ele vai orientar os pais a diminuir essa questão e tirar fantasias da cabeça e focar naquilo que é importante. A gente, na busca do conhecimento, a fazer cursos que normalmente hospitais normalmente fornecem, aonde você possa se orientar melhor. A trocar uma fralda, a que pomada usar, a que talquim usar, tudo isso. Então, isso diminui e dá uma segurança para o pai e para a mãe, de forma que ele consegue levar isso com mais serenidade. A chegada do bebê traz novas responsabilidades para você e sua parceira. A comunicação ajuda. Este é um momento para trabalhar em equipe. A privação de sono e o estresse podem afetar sua saúde física e emocional. Eu sempre fui uma pessoa muito de sono, dormi muito bem, podia passar um caminhão, cair um prédio do lado que eu não acordava. Agora, se cair uma agulha, eu acordo, não durmo, sempre acordado, praticamente, né? É um sono que não é sono, é sempre estar acordado. É um desafio todo dia. E aí, quando você tem uma nova vida, esse diálogo e esse respeito do casal vai fazer a diferença na criança. Cada criança tem sua dinâmica. Tem crianças que acordam várias vezes na noite, tem crianças que mamam, tipo, 11 horas da noite, dormem até de manhã. Então, cada uma tem sua dinâmica. Mas, quando você tem essa condição de uma criança que acorda várias vezes na noite, tem uma questão que é muito importante que você pode fazer. Primeiro, o revezamento dos dois. Um revezamento com o leite apropriado, que pode substituir, ou tirar o leite materno e deixar reservado. Porque o pai, talvez, tem o período mais curto, né? De licença maternidade. Então, ele vai precisar trabalhar no outro dia. Então, se ele não dormir... E se você dorme mal, você acorda mal. Não tem jeito. E aí, o nível de irritabilidade que nós temos, ele vai também crescer. E aí, fica ruim para os dois. Fica um nível de estresse muito grande. Então, o revezar é uma coisa que dá para se fazer. A dar uma má, eu passo os cuidados extras, que é arrotar, trocar de fralda. Sempre tentando ajudá-la, né? Embora os primeiros meses possam ser desafiadores, cada momento é especial com o seu bebê. Os primeiros sorrisos, risadinhas e passos são memórias preciosas. E os planos do pai são imprescindíveis. A gente poder passear junto, ir no parque, jogar bola. Eu tenho meu hobby, que é andar de moto. Eu queria muito que ele participasse dessa vida também. Desfrutar desse crescimento. Os seis primeiros meses são um pouco mais tensos, porque a criança não expressa muito. Mas quando chega nos quatro, cinco, seis meses, que a criança senta, que a criança comece... Aí é só alegria. Aí é um momento mais de curtição, de prazer, de vivência. É importante lembrar que, apesar de toda a preparação, a paternidade é uma jornada de aprendizado contínuo. Mantenha expectativas realistas e esteja aberto para adaptar-se às mudanças. Não tem problema ter os hobbies dele, acho que é natural, né? Ter a personalidade dele. E, independente de onde ele for, a gente vai estar apoiando, né? Outra coisa importante é o lazer. Tenho que ter momentos de lazer. Lazer em família, lazer individual, o autocuidado, fazer as coisas que também gosta. Porque tudo isso auxilia dentro do processo da saúde mental. De se descobrir coisas novas, porque quando você é pai de primeira viagem, você começa a descobrir um universo que você jamais imaginou que existiria. Que pode ser a diversão com o filho, ou com a filha, com a criança em si. Então, essas condições, elas vão dar uma vida saudável, uma saúde mental saudável, e vão fazer com que a família viva bem. Lembrem-se de que ninguém nasce sabendo tudo sobre ser pai ou mãe. Confie nos seus instintos e aprenda com a experiência. Eu acho que não precisa ter medo. Quando nasce um filho, nasce um pai junto. Eu nunca peguei uma criança na minha vida. A primeira vez que eu peguei uma criança foi com ele. O primeiro dia eu dei banho, troquei fralda. É natural. Vem assim, pode ter filho sem medo. Que a gente aprende na hora. Hoje é um dia especial para homenagear aquele que sempre esteve ao nosso lado, com amor, dedicação e sabedoria. Que este dia seja repleto de sorrisos, abraços e momentos felizes. Bom, Jefferson, esse é o seu primeiro dia dos pais, né? Eu espero que... Eu já estou vendo, na verdade, né? Esse pai maravilhoso que você vem sendo até o momento. Eu espero que essa união entre você e o Filipe, né? Continue. Que você possa sempre dar o melhor para ele. E ele também traga muito orgulho para você, que eu sei que ele vai fazer. Os filhos são nossos grandes professores. Eles vão nos ensinar muito. Muito mesmo. Não tenha medo de errar. Apesar que você vai ter. Mas aprenda com seus erros. Faça do seu erro uma lição. E uma lição para ser um pai melhor. Desfrute de cada instante. Porque esse instante, ele é único. E ele não volta atrás. Quando você vivenciar essa situação, você vai provar algo na sua vida. Que você nunca imaginou que pudesse existir. Apoie. Esteja ao lado. E isso vai fazer com que seu filho se torne cada vez um ser humano muito melhor. Que lindo e um feliz dia dos pais. Cheio de amor e de muito carinho, viu? Agora a gente faz uma pausa que é rapidinha, mas pode ficar com a gente. Porque na volta tem conexão social. O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais, para acreditar neles. E técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar sua vida, sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá está Ressoar com a trilha direto para o Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida. E é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo perguntas. A gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. Já estamos de volta com o programa Ressoar. E agora vamos conferir o Conexão Social. Hoje, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, tem o prazer de ter uma conversa importante sobre desbloqueio emocional. Com a mentora e palestrante Grace Joviani. Então, bora lá acompanhar esse bate-papo. Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. O momento mais esperado aqui no nosso programa Ressoar. Porque ele é dedicado a transformar vidas e capacitar pessoas a alcançarem seu potencial máximo. E hoje eu quero iniciar com uma reflexão. Você já se perguntou por que é tão difícil vencer em algumas áreas da sua vida? Quando parece que para outras pessoas é tão fácil. A sensação que você tem é que sua mente está bloqueada. Tem alguma coisa impedindo você de tomar decisão e viver uma vida plena e abundante, não é mesmo? Bem, a resposta que eu tenho para você é sim. Muito provavelmente, você está bloqueado emocionalmente. Em resumo, a neurociência mostra que emoções negativas e traumas podem ter efeitos profundos no nosso cérebro. Afetando a capacidade de uma pessoa de alcançar seus sonhos e objetivos. No entanto, também revela que nosso cérebro é adaptável e que com as intervenções corretas é possível superar esses bloqueios e alcançar uma vida plena e produtiva. Mas como saber se você tem suas emoções presas? Como é que saber se você tem o seu progresso bloqueado? Bom, isso é o que nós vamos descobrir hoje. E para nos guiar nessa jornada, nós temos a honra de receber novamente aqui a Grace Joviani. Ela que tem uma história incrível de superação e desde então se tornou a maior desbloqueadora de mentes do nosso país. Com o seu método Sucesso Sem Estresse, empresária, mentora e evangelista, Grace já impactou a vida de mais de 400 mil pessoas no Brasil e ao redor do mundo. E ela prometeu que vai nos ensinar esse segredinho hoje, viu? Por isso eu quero dar as boas-vindas. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço, para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente nesse programa que impacta tantas vidas e com uma mulher como você que carrega esse legado de impactar vidas através da sua vida. Muito feliz de estar aqui, Eunice. Ah, obrigada. Eu realmente, eu fico muito feliz e eu falei para você da primeira vez, né? Eu falei, você tem que voltar porque ficou muito assunto. Muita coisa, a gente conversou. A gente ficaria aqui até outro dia conversando, né? Sim, lá você focou um pouco mais em contar a sua história, que você vai relembrar ela um pouco aqui, mas a gente hoje vai se dedicar de verdade a ensinar você, primeiro a você descobrir se você está ou não bloqueado, o que é esse bloqueio, né, Grace? É muito importante, porque as pessoas não têm esse nível de consciência e muitas pessoas que têm um potencial gigantesco, esse potencial está travado como um rio que era para estar fluindo e está ali travado com uma barreira na frente, deixando de fluir, deixando de crescer, deixando de vivenciar coisas maravilhosas. Então é um tema que eu amo falar, é o que eu mais amo fazer, porque é incrível quando você percebe uma pessoa que estava tendo um estilo de vida e quando ela passa por um processo, como você disse ali, uma intervenção correta, ela começa a enxergar a vida de outra maneira, porque a vida a gente só consegue enxergar de outra maneira a partir do momento que a gente se enxerga de outra maneira. Então quando a gente ativa a nossa identidade através do desbloqueio e através de uma ativação que a gente sabe como conduzir, a pessoa tem um posicionamento novo sobre a vida e esse posicionamento novo leva a novas experiências, a novas vivências, a novas conquistas, não só na área profissional, mas em todas as áreas da vida, né? Exatamente. E essa é uma experiência que você teve pessoal, né? Sim. Que você vai poder lembrar um pouco dela, depois a sua história inteira está no nosso outro programa, mas você vai contar um pouco para quem ainda não te conhece e que também não viu essa história e eles vão entender exatamente o que está acontecendo com eles também. Exatamente. E assim, Eunice, tudo, eu falo que para chegar onde hoje eu cheguei para trabalhar dessa maneira, eu acredito muito nisso. Quando você vive, eu falo que a vida é a melhor faculdade, né? Então, imagina quantas vivências você tem, quantas coisas você já passou para hoje ter esse cunho social tão forte, né? Esse coração tão lindo que você tem. E quando eu olho para trás na minha história, eu falo, eu estou exatamente aonde Deus me escolheu para estar e tudo que eu passei durante toda a minha trajetória de vida foi para me forjar a ser quem eu sou hoje, para me tornar essa pessoa, para me moldar, porque eu falo muito que ferro afia ferro. Sim. Então, quanto mais você é afiado, melhor você fica. Eu vim de uma família muito pobre, eu gosto de falar assim, eu sei que isso vai chocar muitas pessoas que estão em casa, mas eu gosto de diferenciar a pobreza de humildade. Então, a gente tem que entender que pobreza é uma coisa e humildade é outra. É totalmente diferente. Então, ali existia uma escassez muito grande de recursos, escassez de mentalidade, escassez de várias coisas. Então, eu não fui treinada para ser grande, mas eu tinha grandes sonhos, grandes projetos, eu tinha muita vontade de dar uma vida diferente para a minha família. E eu lembro que desde muito nova eu comecei trabalhando, eu vou resumir bem a minha história, porque vocês já têm essa história guardada. Então, eu comecei a trabalhar desde muito jovem, aos oito anos de idade eu já trabalhava vendendo geladinho, me tornei, cresci com muito esforço, me formei em administração empresarial. E ao longo da minha vida, aos 22 anos, eu comecei a empreender vendendo de porta em porta e acabou que me tornei uma referência de liderança, treinando pessoas pelo mundo inteiro e tinha equipes com mais de 117 mil pessoas. Então, a minha universidade principal foi, a minha faculdade principal foi lidar com pessoas, que é o que você faz a vida inteira também. Então, esse lidar com pessoas, pegar uma pessoa pela mão e desenvolver ela foi o que me fez entender muito sobre mentalidade, porque eu convivia com pessoas que tinham um potencial incrível e eu olhava para mulheres que eu falava, meu Deus, essa pessoa tem tudo para ser grande, para conquistar seus sonhos, para realizar grandes coisas. E às vezes aquela pessoa estava o quê? Travada, bloqueada e não conseguia ter uma visão do futuro, ela não conseguia enxergar o potencial dela. E aí eu comecei a aprofundar em mentalidade, comecei a aprofundar, passei por alguns processos dentro da minha própria casa, com o meu filho mais velho, que também está essa história para vocês escutarem no outro episódio que a gente teve aqui. Mas eu comecei a aprofundar em mentalidade em 2014, salvo engano, porque eu comecei a me tornar inconformada de ver pessoas com potencial tão gigantesco e tão limitada nos seus resultados. E resultados não só na vida pessoal, profissional, mas na vida pessoal, na vida familiar, em todas as áreas da vida. Emocional. Com a criação dos filhos, com o relacionamento, com o casamento. E quando eu comecei a estudar, cada vez mais eu fui me apaixonando por tudo isso. E em 2020 veio assim com chave de ouro, muitas coisas que aconteceram na minha vida. E ali eu entendi o meu chamado, a minha direção, aquilo que Deus tinha planejado para mim, que talvez eu não tinha enxergado durante tanto tempo, mas houve uma formação ao longo da vida. E aí eu fui pesquisar e estudar muito sobre neurociência, sobre a mente humana. E eu me apaixonei por isso. E hoje a gente aplica isso através do método SSS. E dentro dessa trajetória, eu comecei a identificar cada vez mais a fundo e a entender que é possível uma transformação. Então, você que está em casa, você precisa entender que é possível ter uma mudança de vida, é possível ter uma mudança de mentalidade, é possível ter uma história nova. Porque às vezes as pessoas estão perdendo a esperança, né Eunice? Não sei se você percebe isso no mundo atual. As pessoas parecem que estão perdendo a esperança, perdendo o brilho. E quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente começa a entender o porquê e de onde vem. De onde vem toda essa história a partir de um bloqueio. E isso que você falou é tão verdade e as pessoas não se dão conta, né? Porque tudo começa com a consciência. A questão é que se leva no automático. Então, tudo que acontece parece natural, né? Deu errado isso, eu não consegui fazer, eu fiquei muito magoado, alguém me magoou. E aquilo parece algo normal. E a pessoa segue a vida sem os resultados e o pior. Isso vai gerando ansiedade, depressão. E começa a ter uma repetição de um padrão, né? Eu falo que o bloqueio, ele nunca começa porque aconteceu aqui ou ali. Não, é uma repetição. Você pode observar, e a gente já teve vários casos dentro do próprio método SSS, a pessoa que está lá, por exemplo, foi desbloqueada de um abuso. Depois ela vai descobrir que a mãe também havia sido abusada. Que a avó também tinha sido abusada. E isso foi passando de geração a geração o bloqueio. Por quê? Porque aquilo que a gente mais teme é aquilo que a gente atrai. Exato. Então, todas as vezes que você teme algo, é aquilo que você atrai. Então, como que surge o bloqueio, né? A gente começou e nós temos aí um tempinho para explicar para o pessoal que está em casa como que surge o bloqueio emocional. Sempre através de um evento. Um evento que talvez parece bobo para quem está causando. Um evento. Esse evento, ele traz um trauma. E esse trauma, ele traz um bloqueio. Aí você começa a pensar, eu sou desorganizado, eu sou bagunceiro, eu sou enrolado, eu sou devagar, eu sou lento, eu não sei, eu sou burro. A pessoa começa a trazer para ela um monte de rótulo que o mundo foi jogando, que as pessoas com bullying, com tantos modelos foram jogando, a pessoa começa... Às vezes os pais mesmo, né? Às vezes os próprios. A maioria das vezes, né? Então, quando você passa por um trauma, um evento, um trauma, um bloqueio, esse bloqueio traz crenças limitantes e das crenças limitantes surgem os rótulos. E aí, depois desses rótulos, você começa a repetir esse padrão constantemente. Por quê? Porque você precisa reafirmar para você que você é daquele jeito. Agora já é uma crença sua. Por quê? Porque aquele rótulo tem a ver com a identidade distorcida que você formou por conta dos eventos e dos traumas ao longo da vida. Então é normal. E aí ela se conforma e ela justifica, né? É. E é muito engraçado você falar isso, porque é exatamente o que eu estava pensando aqui agora. A terceirização. Então, a partir do momento que a pessoa se coloca num lugar, ela não consegue enxergar que é ela que precisa da mudança. Isso acontece muito dentro de casamento, dentro de um relacionamento, dentro de uma empresa. As pessoas começam a contar histórias para elas, no qual essas histórias são alimentadas dia após dia por elas e aí ela passa a enxergar a vida com as histórias que ela contou. Ou seja, a narrativa que a gente coloca na nossa mente é a narrativa daquilo que a gente enxerga. Eu falo que o nosso maior inimigo não é o outro, não é aquele que está ali te impedindo, não é o tronco caído no meio do caminho. O nosso maior inimigo é a nossa mente, mal treinada, porque nós não fomos treinados para ter uma mentalidade forte. Isso é muito forte, porque os sinais estão aí, né? E eu queria até que você falasse de alguns, porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente, ela fala, não, eu já fiz tudo. Já viu aqueles que... ele já fez tudo, né? E é algo que é tão profundo e ao mesmo tempo pode ser tão superficial aquilo que te causou um bloqueio e te limitou. Porque tem gente que chega e fala, eu nem tenho bloqueio, está tudo bem, está tudo resolvido. Nunca aconteceu comigo nada tão grave. Nunca aconteceu comigo nada tão grave, nunca fui abusado, nunca sofri abuso físico nem emocional, porque as pessoas acham que bloqueio só vai ser causado por uma coisa muito drástica, mas não. Às vezes você é pequeno, você está ali estudando matemática com o seu pai, seu pai dá um tapa na mesa e fala, olha, você é burro, você não está aprendendo. Naquele momento, houve um evento, houve um trauma e houve um bloqueio que veio através de um pai ou de uma mãe ou de um professor. De autoridade sobre a criança. Alguém que está em autoridade sobre a criança naquele momento e a partir dali, a criança entende, eu não sei essa matéria, eu sou burro, eu não dou conta de fazer, eu não consigo aprender, é difícil demais para mim. Ali se instalou o quê? uma crença. Vem o bloqueio, juntinho vem a crença. Então, ela começa a repetir aquela história, aquela crença limitante o tempo inteiro. E ela começa a pensar, e vamos supor que essa matéria foi matemática, ela vincula isso ao dinheiro. E aí, quando ela cresce, ela fala, eu não sei administrar, eu não gosto de dinheiro, porque ela imagina que fazer uma gestão financeira está conectado à conta, cálculo, matemática, que eu não sou bom lá na criança. E aí, o que acontece? Ela carrega, às vezes, uma vida inteira de escassez, porque ela acredita que ela não é boa naquilo que ela poderia ser. Eu gostaria que você abrisse o coração e prestasse atenção no que ela vai falar agora, porque eu queria que você falasse o prejuízo, porque quem é prejudicado é só a pessoa. E quando a gente fala, tem muita dificuldade de reconhecer quando os bloqueios foram instalados pelos pais, até porque a gente tem aquela questão assim, eu vou desrespeitar, né? Como é que eu vou dizer? Não, eu levava uns tapinhas, mas assim, todo mundo apanhou. Então, vamos deixar eles conscientes, falando dos prejuízos, porque às vezes, quando toca na dor, fica mais fácil da gente falar, eu tenho que tomar uma atitude. Eu acho que a gente, para que eles possam entender melhor, a gente pode falar até de alguns bloqueios, né? E exemplificar, para que eles possam começar essa identificação dentro de casa. Mas o principal prejuízo que eu observo é a pessoa não viver a vida que ela merece. É não poder desfrutar daquilo que Deus já planejou para cada um de nós. Então, quando a gente observa dentro do processo, e às vezes a gente já teve, nós já tivemos muitas histórias de pessoas que passaram pelo método e conseguiram identificar isso e resolver isso e ter uma virada de chave profissional. A gente teve pessoas, Anís, que não vendia há meses e depois do método passou a vender. Mas espera aí, por que que não vendia? Se eu não falo de vendas. Eu não falo de vendas dentro do método. Mas por quê? Porque a pessoa não se achava bonito, a pessoa não tinha confiança nele mesmo. E aí, de onde surgiu isso? Quando eu era pequeno, o pai traiu a mãe, a criança se sentiu traída junto, se sentiu trocada, a autoestima foi lá embaixo. E aí, o que que aconteceu? Aquilo foi um evento, um trauma e um bloqueio. Que às vezes, para dentro de uma família desfuncional, acha que, ah, imagina, isso acontece em todos os lares, é só uma briguinha de pai e de mãe. E aquilo está respingando na criança, que cresce com a autoestima baixa. E quando ela cresce, por acaso, ela quer empreender, ela quer ser um vendedor, por exemplo, ela não consegue performar. Por quê? Porque ela não confia nela. Porque aquela confiança, ela foi deteriorada por um pai. E aí, essa dependência emocional faz a pessoa aceitar qualquer coisa. E entrar em relacionamento abusivo. Tudo. E sofrer várias coisas na vida, né? Porque o baixo merecimento faz com que a pessoa aceite qualquer coisa. Qualquer relacionamento, qualquer trabalho, qualquer coisa, mesmo não tanto feliz, é assim mesmo que eu nasci pra ser. E é exatamente aquilo que eu falo que o diabo quer que aconteça, né? Quer que você viva dentro de uma redoma, pensando que você é pequeno. Então, o que o bloqueio emocional faz, amiga? Ele destrói. Ele destrói a capacidade que aquele indivíduo que foi formado no ventre da sua mãe, com a identidade, com o DNA original, faz com que aquela pessoa não consiga viver o seu potencial. Então, é como se fosse roubado dele o brilho que ele nasceu pra ter. Através de pequenos eventos ao longo da vida. Por isso que nós, pais e mães, nós temos um papel muito forte na sociedade. De forjar esses jovens, esses adolescentes, essas crianças, a serem grandes adultos. E como, né? Sim. Como? E mesmo a gente fazendo isso, a gente ainda encontra desafio. Agora, imagina se a gente não faz. É. E o ideal é quando eles ainda são pequenos. Porque ali eles estão sendo formados, né? Total. Você falou... Do zero ao sete é a fase mais importante. Do zero ao sete, do sete aos quatorze. A gente tem que dar alerta, porque às vezes tem pai e mãe assistindo que tá com o filho nessa idade. Então, do zero ao sete, isso é uma informação muito importante. Do zero ao sete, se a mãe é muito ausente, pode causar o bloqueio com a maternidade, com a mãe. E a criança, ela cresce com a autoestima baixa. Então, a presença da mãe faz com que a criança seja empoderada, tenha, sabe? Se sinta. Agora, do sete aos quatorze é a confiança. E do sete aos quatorze vem do pai. Então, a ausência do pai causa o bloqueio de paternidade, aonde, se a criança não tem confiança, ela não teve confiança, ela não teve o herói pra se inspirar, ela não teve aquela figura, porque tem pai que é presente, mas não é. É, tá em casa não significa tá presente, né? É, então, tá dentro de casa, tá convivendo com a mãe, mas não foi um pai presente, um pai amoroso, um pai que deu atenção, um pai que olhou no olho, que escutou, que leu um livro junto, que fez uma brincadeira. Então, do sete aos quatorze, essa criança, ela tá formando o grau de confiança dela nela. Então, se ela não teve isso, ela provavelmente vai ser um adulto com medo de arriscar, com baixa confiança. Então, às vezes a gente pensa, não, eu sou tímido, mas às vezes essa própria timidez vem dessa falta de confiança. Eu sei que tem gente agora falando, meu Deus, e agora? O que eu fiz da minha vida, né? Porque, às vezes, ele não sabia disso, e com certeza é uma informação que as pessoas não têm, como é que ela faz agora que o negócio já tá formado ali, Grace? Fala um pouco mais de outros comportamentos. Eu sei que você gosta de falar aquele da passividade. Ah, esse da passividade é demais, né? Esse aí, pra mim, é um dos piores. pra mim, a passividade, a paternidade, pra mim, é um dos principais, porque ele forja vários outros, né? Mas o bloqueio de passividade é um bloqueio que faz com que a pessoa se conforme, que a pessoa esteja conformada. A pessoa que tem o bloqueio de passividade é aquela pessoa que tá assim, tanto faz, pode ser, o que você quer comer hoje? Qualquer coisa, onde você quer ir? Não sei, você que escolhe. Aquela pessoa que tá num estado de conformismo com a vida, que ela não tá caminhando, ela não tá evoluindo, porque tá tudo bom como tá, ela só tá olhando pra aquele lugar, ela não consegue ter uma visão de futuro. Então, o passivo, como que acontece pra forjar, pra formar um adulto passivo? Tem muitos homens passivos, muitas mulheres passivas, e uma mulher passiva, por exemplo, às vezes ela passa uma vida inteira sofrendo abuso e não tem boca pra fazer nada, porque ela foi acostumada daquele jeito. Ah, não, tem gente que fala que é meu destino, né? É meu destino, é pra passar por isso, e na verdade, o bloqueio de passividade, por exemplo, ele vem ou de pai e mãe muito autoritário, que bateu demais, que falou, cala a boca menino, eu que mando aqui, sabe aquela situação de coação? Então isso forma uma criança passiva. E a segunda coisa que os passivos que vieram dessa formação, porque pra fazer um passivo tem duas maneiras, ou pai muito agressivo, mãe muito brava, pai muito agressivo, autoritário, ou um pai e uma mãe que deu tudo na mão. Sem contar que a epigenética já mostrou e em estudos comprovados que a geração que nasceu, por exemplo, de parto cesariano, ela já tem uma tendência a ter a passividade, porque não fez esforço para nascer. Então, alguém tirou ela de lá. Nossa! Na verdade, ela nem queria... Eu não sabia desse estudo, não, muito bom, hein? Ela não queria nem sair, ela estava super confortável, porque a gente está ali, tudo direitinho, no útero da mamãe. Não sofreu as dores, não sofreu as dores e alguém simplesmente tirou e ela nem queria sair, enfim. Então, ela cresce achando que tem que fazer tudo por ela. E aí, encontra ou o pai e mãe que faz tudo mesmo, protege muito. Sabe aquela mãe que o filho vai tomar banho, leva a roupa na porta, que serve o prato de comida, o filho está com 30 anos, está servindo a comida, está formando... Como que essa pessoa vai ser um pai de família? Então, o bloqueio, ele é destrutivo e a pessoa que tem, por exemplo, o bloqueio de passividade, não consegue, não consegue enxergar muitas vezes que tem o bloqueio. Tem um outro bloqueio que é muito comum, que as pessoas falam que é uma qualidade. Tem gente que acha que ser perfeccionista é uma qualidade e também é um bloqueio. Então, existe o bloqueio de perfeccionismo. Hoje mesmo, eu estava falando com uma pessoa perfeccionista e eu falei, você não está delegando porque você é perfeccionista, você não está confiando. então o perfeccionista não confia em ninguém, acha que ninguém vai fazer melhor que ele. Aquela dona de casa que só ela sabe limpar a casa, que ninguém vai dar conta de limpar como ela, de organizar como ela. E fica sobrecarregada. E fica completamente cansada. Sobrecarregada. Isso no trabalho, em todas as áreas da vida, né? Então, o perfeccionismo é um bloqueio também que é tão difícil da pessoa conseguir identificar porque ela fala, não, é porque eu sou organizado, não porque eu gosto das coisas direitinho. Tem um bloqueio de autoimagem. O bloqueio de autoimagem é muito importante a gente falar aqui, amiga, porque o bloqueio de autoimagem, ele pode ter vindo de um abuso, né? Muitas pessoas no Brasil passaram por isso, a gente sabe que, infelizmente, é um dado, um número muito alto também de pessoas que passaram por abuso físico ou abuso emocional, mas quando a pessoa passa por abuso físico, na sua maioria das vezes, ela tem um bloqueio de autoimagem. O que é isso? Ela distorce a identidade dela e ela quer muitas vezes se deteriorar pouco a pouco para que justamente ela não atraia outra situação de abuso. E é tão triste porque quando uma pessoa foi abusada quando ela era criança, ela cresce sendo abusada por um monte de gente. Apesar de ela não querer mais isso, ela cresce sendo abusada às vezes financeiramente, ela passa a ser abusada por um sócio, por um amigo, atrai e conecta. Eu falo que o bloqueio ele instala dentro da pessoa um wi-fi, que vai conectando situações por conta da frequência que a pessoa está emanando ali, aquela frequência espiritual mesmo. E por isso que as pessoas falam que tem o dedo podre, elas falam que... Ah, tem uma amiga que tem o dedo podre para escolher namorada. Eu não tenho sorte, não tem nada a ver com sorte, não. São os neurônios espelhos e o mundo espiritual age muito e você explica muito bem sobre isso porque não é para você ficar atraindo homens, principalmente abusadores. Então, as pessoas precisam entender que dentro de um processo de revolução para que você tenha resultados novos, você precisa se conhecer. Você precisa ter para acessar essa autorresponsabilidade que a gente começou falando aqui, a gente precisa olhar para dentro de si e entender por que eu estou repetindo esse padrão. Não tem aquela situação assim que a pessoa fala nossa, você nem conviveu com o seu pai, você é igualzinho o seu pai. É a herança genética. É a herança genética que carrega. Então, eu falo que 50% do que somos é herança genética. 40% é ambiente. Qual ambiente? Quais são as pessoas que você está ouvindo? Então, comece a se ajudar até o dia que você vai estar comigo no Método SSS. Comece a se ajudar como? Escolhendo as pessoas que você anda, escolhendo o ambiente que você vai viver, escolhendo as pessoas que você escuta. Principalmente, porque hoje a gente, nessa era de informação tão fácil, às vezes a gente perde tempo com coisas que não deveria. E você pensa, não, é só uma piadinha. É, é só uma coisinha. É só uma coisinha. Eu queria que você falasse, inclusive, assim, na parte financeira, que é uma coisa que muita gente tem problema com isso, ganha dinheiro, perde dinheiro. Só consegue até aquele limite. Será que é por acaso, Grécia? Não é por acaso, é o bloqueio de escassez gritando dentro dela, né? E o bloqueio de escassez surge aonde? Surge como? Pais pobres demais, infância muito escassa, ou também pais que tinham dinheiro demais, mas o tempo todo limitavam, não desfrutavam, o dinheiro se tornou o rei da casa, tudo pelo dinheiro. Então, o dinheiro ganhou mais importância do que todo o resto. você só vai viver aquilo que o seu coração acredita. Então, se o teu coração acredita que você merece essa vida que você está tendo, é essa vida que você vai continuar vivendo. Então, precisa mudar esse merecimento. Então, eu quero dar aqui algumas ideias para essas pessoas começarem, né? A terem esses próximos passos. Começa, faz uma lista de coisas, de dez qualidades que você tem. Começa a evidenciar. Tudo que você fala, ah, eu sou lerdo. Não, eu sou acelerado. Ah, eu sou procrastinador. Eu faço na hora. Começa a colocar as dez coisas negativas que você ouviu falar sobre você durante uma vida inteira e que você mesmo concordava de forma consciente ou não. E do lado, coloque as coisas positivas e comece a falar todos os dias, eu sou organizado, eu sou herdeiro, eu sou próspero, eu sou amado, eu sou abençoado. Para que você repita isso muitas vezes, para que a tua mente comece a entender. É treinamento. A gente foi treinado de um jeito, a gente tem que reprogramar essa mente de outro jeito. Então, começa pela boca mais perto do seu ouvido, que é a sua boca. Então, repete, 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 começa a falar com você, você é forte, corajosa, você é incrível, começa a repetir, corajoso os homens que estão nos assistindo, comece a mudar aquilo que você fala. Se eu pudesse deixar para vocês a direção de como mudar, de como começar essa mudança, comece assim, lendo livros diferentes, acessando coisas novas, busque o autoconhecimento, porque isso vai trazer grande evolução na vida das pessoas. Sim, sim. E esse conselho que você deu do Eu Sou, Grace, eu acho que você já leu esse livro, mas eu estou lendo ele ainda, ele fala do poder do Eu Sou, e aí você pensa, mas o Eu Sou, você sabia que Eu Sou é o nome de Deus? É o nome de Deus. A primeira vez que ele se manifestou, ele disse Eu Sou. Por isso que tem muito poder. Então, quando você fala que você é algo que não é, também tem poder, né? Então, é necessário mudar a mentalidade e é com coisas pequenas. Pequenas. Eu quero que você fale do método, né? Porque o SSS significa sucesso sem estresse, mas eu quero que você fale exatamente como ele funciona, porque ele é diferente de outros tradicionais que a gente conhece, né, Grace? Tem muitos métodos incríveis por aí, mas o método SSS ele foi realmente um presente de Deus na minha vida, aonde ali nós trabalhamos três dias de forma imersiva em todos os alunos que passam. Então, a gente começa na sexta-feira, Eunice, a gente está começando mais cedo agora, a gente está começando às 14 horas. Começa nas sextas, às 14, para ter mais tempo de desenvolvimento com todo mundo. Então, é sexta, sábado e domingo, são três dias. Na sexta-feira, a gente vai trabalhar o quê? Os rótulos, né? A gente trabalha a fundo nessa questão dos rótulos, nas questões das... A gente começa a introduzir as crenças, a gente explica da onde surgiu muita coisa e aí no sábado a gente trabalha crenças limitantes, escassez, as questões sobre dinheiro, os medos que impedem você de prosperar e à noite a gente faz o desbloqueio. Então, é como se fosse descascando de fora para dentro para que a gente conseguisse acessar aquela informação que estava ali travando você durante toda a sua vida. E no domingo, você vai entender quem você é. Então, no domingo, a gente trabalha liderança, a gente trabalha dinâmicas, tudo com dinâmica de alto impacto, porque para que a informação seja registrada, é necessário dinâmicas de alto impacto. Então, não é só a parte teórica, você precisa viver o método. Por isso que é tão difícil explicar, porque cada um observa e vive ele de uma maneira, né? A gente coloca a explicação e ao mesmo tempo uma vivência de uma dinâmica de alto impacto para que a pessoa possa naquele momento destravar. Então, tem gente que às vezes desbloqueia na sexta, tem gente que é no sábado de manhã, tem gente que é no sábado depois do almoço, porque o tempo todo existe uma ativação para conduzir essa pessoa a chegar àquela coisa, àquele lugar que estava impedindo ela de prosperar, de ser quem ela nasceu para ser. Então, que cada um de vocês que estão em casa entendam que o que Deus planejou para você, ele é bom, ele é perfeito e agradável, não aceite nada diferente. O que está fora disso é uma mentira que lhe foi contada, pode ser que seja parte do processo, pode ser que seja parte do processo. contar a sua história. Mas uma história difícil não é definitiva. Não. É só parte do caminho. Eu sei que você carrega uma mensagem no seu coração de transformação, ativação das pessoas, como você mesmo deixou aqui. Eu queria que agora você convidasse essa pessoa para fazer, para mergulhar nesse processo, porque tem muita coisa para viver, né, Grace? Muita coisa para viver. E às vezes a pessoa está em casa desesperançada, tem gente pensando às vezes até tirar a própria vida. às vezes tem uma situação em casa, um filho, alguém da família que você olha e pensa que não tem mais jeito. Então é possível, né? É possível uma revolução, é possível uma mudança. Você só precisa querer. Eu acredito que quando você toma uma decisão e chega aquela hora do basta, de você olhar, Deus vai te dando a coragem. Só que não fique esperando o que Deus vai fazer. Deus não vai fazer a sua parte. Eu falo que eu como evangelista eu carrego essa mensagem ativacional de dar um chacoalhão mesmo, de pegar você e falar assim, aí acorda, tem muita coisa que você precisa fazer, você precisa se posicionar diante daquilo que é seu, porque Deus vai fazer a parte dele, você vai ter que fazer a sua e o outro vai fazer a parte do outro. Então a Bíblia fala de forma muito clara, deixa para trás o que passou, olha para frente, deixa para trás, esquece aquilo que passou, olha para frente e entenda que aquilo que está acontecendo hoje não é o que vai definir a sua história. Queria te agradecer, dizer que é uma honra para a gente, seja sempre muito bem-vinda, volte sempre, que Deus continue abençoando muito o seu trabalho lá, eu sei que o que vocês fazem lá são extraordinários, eu vi de perto, fiquei encantada e recomendo para todas as pessoas acessarem, deixa seus contatos para as pessoas te encontrar. Muito bem, gente, bom, primeiro agradecer, estar aqui nesse ambiente, nesse programa tão abençoado, junto com essa mulher incrível, me traz muita gratidão ao coração, porque eu falo que Deus não conecta somente pessoas, ele conecta propósitos, missão, eu quero falar para você que deseja saber um pouco mais, escutar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, tem qualquer rede social, eu estou como Grace Giovanni, então você me encontra lá para qualquer maior informação que você queira sobre esses assuntos que a gente pontua aqui, vai ser um prazer ter vocês comigo, tanto em qualquer uma das plataformas, Grace Giovanni, você vai me encontrar, obrigada, Anice. Muito bem. Muito obrigada pelo seu tempo e pelo convite. Foi ótimo, viu? Foi maravilhoso, obrigada. E você pode acompanhar e quando tiver oportunidade ir no método, eu sei que isso é o que vai transformar a sua vida, claro, acima de Deus, que a gente em primeiro lugar é Deus, mas a gente sabe que a gente precisa buscar ajudas para a gente se conhecer, na verdade, se descobrir, né? Deus vai fazer o impossível na sua vida, mas o que lhe cabe você tem que fazer. Amém. Quero te desejar uma ótima tarde, um ótimo final, né? De domingo, te pedir para seguir a Grace, o programa Ressoar, a mim também, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro e até lá. Grace, muito obrigada, viu? Por todo o seu conhecimento e por transmiti-lo para a gente. E se você também curtiu, pode rever lá no nosso canal do YouTube. Chegou o quadro Descomplica Ressoar e hoje a doutora Renata Kreiser vai falar um pouco sobre a importância do sono do bebê. Olha que importante, confira aí. Olá, eu sou a Renata Soifer Kreiser, eu sou psicóloga clínica e eu fiz o meu mestrado sobre o sono dos bebês em psicologia clínica. Hoje eu vim aqui no quadro Descomplica falar sobre o sono dos bebês e tirar as dúvidas para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre este assunto. É claro que os bebês podem passar a noite inteira dormindo tranquilamente a partir de aproximadamente três meses. Um bebê recém-nascido ainda precisa mamar de madrugada porque ele ainda não tem maturidade, o cérebro ainda não entende que ele precisa descansar durante a noite. Então, a partir dos três meses, quando a criança já tem uma determinada maturidade neurológica, a criança passa a ter condições de dormir a noite inteira. A gente sempre mantém uma mamada de madrugada até mais ou menos os seis meses de idade e a partir dos seis meses de idade, quando ocorre a introdução da alimentação sólida, a gente já consegue ajudar os bebês a dormir a noite inteira sem precisar se alimentar. O dormir humanizado, ensinar a criança a dormir humanizado, é aquela prática de mudanças de hábitos onde a gente vai trabalhar essa mudança sem precisar deixar a criança chorando por longos períodos. Então, existe um mito, né, onde as pessoas acreditam que ou você precisa fazer a livre demanda e amamentar a criança várias vezes durante a madrugada, fazer cama compartilhada, ou a única alternativa seria largar a criança chorando no quarto sozinha, abandonada. Entre esses dois extremos, existem várias possibilidades e a gente pode trabalhar o sono da criança ensinando ela a dormir a noite inteira sem precisar deixar ela chorando sozinha, abandonada. A qualidade do sono dos bebês pode ser analisada através do humor da criança. Quando a criança acorda bem, disposta, alegre, brincalhona, feliz, isso significa que ela teve um descansar adequado. Quando ela passa o dia irritada, mal-humorada, chorosa, isso é um dos sinais que mostram que a criança não está tendo um sono, um descanso adequado. A criança que tem dificuldade para dormir à noite, ou o bebê que tem dificuldade para dormir à noite, ele tende a ser um adulto com dificuldade para dormir à noite. Então, esse problema, ele pode ser crônico. Então, quando você resolve essa questão da dificuldade de iniciar e ou manter o sono no bebê ainda, que é muito mais plástico, que ele é muito mais fácil de ser trabalhado, as chances dessa criança se tornar um adulto com problemas de sono diminuem muito. As sonecas diurnas influenciam muito no sono noturno do bebê. De que maneira? Elas precisam ser adequadas de forma que possibilite à criança ter um descanso durante o dia sem comprometer a pressão de sono à noite. Então, a criança não deve dormir nem demais a ponto de trocar o dia pela noite, nem de menos a ponto de deixá-la irritada, chorosa, nervosa, com dificuldade de interação e de humor. Existe uma diferença enorme entre você ajudar a criança a relaxar e fazer ela dormir. Então, claro que o momento do sono é sempre um momento de separação. E as crianças gostam de viver esse momento no colo, de ter uma despedida, de ter um afago, de ter um carinho e ajudar, de ter uma ajuda dos pais com relação a esse relaxamento. Então, você pode ninar, embalar, balançar, ficar junto, contar histórias, tudo isso para a criança relaxar. Quando ela estiver quase dormindo já relaxada, pronta já para se aninhar no bercinho dela ou no cantinho dela, é importante que a gente permita que a criança faça esse clique sozinha, sem a ajuda dos pais. Por quê? Porque o sono é feito de ciclos e de fases. E a cada final de ciclo é normal que haja um despertar, um breve despertar. Se a gente faz a criança dormir, levando ela até o sono, quando ela termina esse ciclo de sono, que no bebê dura mais ou menos uma hora, a tendência é ela pedir essa ajuda novamente. E é isso que gera os transtornos de sono à noite. porque cada vez que ela termina um ciclo de sono, ela vai pedir e esperar a mesma situação que ela estava quando ela adormeceu. E aí a gente tem todas essas questões ligadas aos hábitos de sono. Um aspecto que é muito importante a gente lembrar é o impacto que o sono dos bebês tem no sono dos pais. O que acontece? A criança que tem dificuldade para dormir, ela necessariamente vai precisar de uma ajuda e vai requerer ajuda dos pais, dos cuidadores, durante a madrugada. qual que é a consequência disso? Os pais que não dormem bem, eles sofrem também, eles têm um prejuízo não só na saúde física, mas também na saúde psicológica e na maneira como os relacionamentos acontecem. Até mesmo no seu trabalho, na maneira como eles rendem durante o dia no seu trabalho, nas suas atividades diárias. Então é muito importante a gente lembrar que não tem como a gente pensar em saúde sem pensar em sono. E aí quando a gente fala de saúde, é saúde dos relacionamentos, é saúde física, é saúde mental, é saúde emocional. Muito obrigada pela atenção e para quem quiser mais informações, conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem as minhas redes sociais, o Instagram arroba Renata Soifer Kreiser e o YouTube arroba Renata Soifer. Ali você vai encontrar mais dicas sobre esse tema. Um grande beijo e até mais! Chegamos ao fim do nosso programa. Que pena, passou bem rápido, mas não se esqueça para ver esse e outros programas. É só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para compreender o mundo, ao seu redor. Pegou o recado, né? Fica a dica. Fiquem com Deus e até semana que vem. Bora lá?